Mais uma vez estamos na companhia do renomado pecuarista Carlos Fernando Vilela Rezende. Estamos no Triângulo Mineiro, berço da genética zebuína no Brasil. Na fazenda Fercarana, o cenário é este. Veja que formação perfeita. O estande de plantas é de impressionar. O cenário perfeito para analisarmos a arquitetura do BRS Piatã. Se você ainda não conhece este capim, esta matéria será esclarecedora. Sr. Carlito nos conta que conheceu o gênero pelo canal do boi. Formou uma área bem pequena para testar e gostou do que viu. De início, Carlito fez um comparativo e chegou a uma conclusão. Engorda bem. E ela engorda bem melhor que no brequearão, que é outra brequearão mais usada na região. Em um relato, Carlito nos conta que tirou uma boiada de 3 anos com 23 arrobas. É a força genética aliada ao melhor capim disponível no mercado. Recentemente, há uns 15, 20 dias atrás, por exemplo, eu tirei uma boiada aqui, uma boiada de 3 anos. Ela deu 23 arrobas. Cigarrinha das pastagens. Um problema cada vez mais frequente no Brasil. Em várias regiões, pecuaristas vendem seus animais por não ter massa verde na fazenda. A cigarrinha é uma das responsáveis pela morte de braquiárias por todo o país. E é comprovado que pastagens atacadas pela cigarrinha diminuem o teor de proteína e de fósforo. Qual a saída? Investir em forrageiras que são mais fortes que a cigarrinha. É o caso do BRS Piatã. O Piatã é resistente à cigarrinha. Você pode notar que aqui, por exemplo, você não está vendo nem resfígio dela aqui. E aqui teve cigarrinha. Mas ela não ataca muito no Piatã. O Sr. Carlos Fernando notou uma facilidade no manejo. É próprio da arquitetura do Piatã. Por não ter dolceiras e ser macio, o pastoreio é diferenciado. O manejo dele é um manejo bom, porque você não precisa trazer o passo cortado. Você pode deixar o passo com bastante facho, que ele é macio, o capim macio. O gado corta ele bem, mesmo ele estando alto, o gado pastoreja ele bem. Mas afinal, o Piatã engorda mais que o braquearão? Engorda mais que o bricarão. Em relação a peso, eu achei bem mais vantagem do que o braquearão. Com os resultados obtidos, o Sr. Carlos Fernando resolveu ampliar as áreas com o BRS Piatã. Eu resolvi ampliar a área. Não só essa, como em outras áreas. Porque eu achei que o capim é um capim que tem um teor de proteína muito bom. O boi deu um acabamento muito perfeito, muito bom. Macio, você pode ver como aqui, o tamanho que está. A folha é macinha. O boi come ela, aproveita bem o pastorejo por cima. Vai até embaixo comendo, porque ela é bem macinha. E dá um acabamento muito bom na boiada. E como o BRS Piatã apresenta muita massa, o Sr. Carlito já traçou uma estratégia para o período seco. Ele é um pasto que está com bastante massa. Então, é um pasto que tem muito suporte para passar a seca. Então, com pequena suplementação de um sal proteínado, então, vou fazer um semi-confinamento. Então, acredito que eu começo a ver o retorno dele muito breve. Joel Bertocchi, nosso representante na região de Prata, Minas Gerais, nos mostra que o Piatã já nasceu diferenciado. Não tem entorceramento e a área foliar é ampla. Vocês reparem bem o Piatã aqui, que ele não tem aquele entorceramento que a brisanta costuma ter entre outros capins. O Piatã, ele mostra muito bem aqui para nós aqui, é a área foliar do capim aqui, que é aproximadamente 57% de área foliar. Então, aqui está a prova dessa massa foliar aqui, aonde que interessa muito o precoarista a ter muito gado aqui engordando. Quanto à queda na incidência de cigarrinhas, Joel reforça que isso acontece em todas as propriedades que possuem o Piatã. E não só na fazenda Fercarana. Além disso, vale ressaltar a adaptabilidade desse capim para vários tipos de solo. Sobre a cigarrinha de pastagem aqui na região do Triângulo Mineiro, no Prata aqui, principalmente, tem muito problema de cigarrinha de pastagem. A Bracarinha de Cumbis está, cada ano que passa, sofrendo mais com cigarrinha de pastagem. O Piatã, até hoje, não tivemos nenhum relato, nenhum problema de cigarrinha de pastagem. É uma grande virtude para o Piatã. O Piatã também não necessariamente tem que ser plantado somente em terra de cultura. Igual aqui, nessa fazenda que nós estamos aqui, na Fercarana, ela é uma fazenda de furna, uma fazenda de cultura. Isso ajuda qualquer capim. É bom para qualquer tipo de capim, no Piatã, inclusive. Só que o Piatã também pode ser plantado numa terra mais arenosa, uma terra mais fraca também, que ele suporta uma qualidade de terra inferior. E nos despedimos da fazenda Fercarana, num período de aprendizado com Carlos Fernando Vilela Rezende, um pecuarista vencedor, que sempre buscou os melhores caminhos de investimentos. E nos sentimos orgulhosos por fazer parte dessa proposta. Carlos Fernando Vilela Rezende, o renomado caralito, acredita e tem em suas propriedades as duas maiores vertentes em termos de forrageiras, o Estilosantes Campo Grande e o capim BRS Piatã. Legenda Adriana Zanotto